Maravilha! E essa guitarra muito linda aí, ela não para de olhar pra mim. Pois é, essa guitarra aqui, cara, já tô com ela há muitos anos, né? Foi uma aquisição aí que valeu muito a pena no passado, né? E, cara, é minha referência, é minha guitarra referência. Toda vez que eu pego uma guitarra nova ou passo alguma guitarra na minha mão ali, eu sempre penso nessa guitarra como uma referência, né? Ela é já antiga, já de 92, e todas as gravações que eu fiz, ela sempre me acompanhou. E, cara, Les Paul, né? Les Paul tem uma sonzeira, aquele som cheião, aquele grave macio. É uma guitarra foda. Você trocou esse picape da ponte? Não, não. Ele vem assim, descapado, ou você que descapou? Na verdade, essa guitarra original, ela vem com dois caps sem o cover aqui, né? É aquele modelo classic da Les Paul, né? Mas quando eu comprei, ela já tinha sido já alterada aqui, né? Eu acho que o antigo dono tentou trazer... Ah, você comprou usada? Comprei usada. Ah, legal. Acho que o antigo dono tentou fazer uma coisa meio Jimmy Page aqui, né? Colocar esse outro, que é Gibson também, mas ele tem uma pegada um pouco mais vintage, assim, né? E o da ponte é um 500T. Gibson também, os dois Gibson. Então, cara, é uma guitarra super balanceada. Eu gosto muito do som do captador do braço, né? É, é um som clássico de Les Paul, captador do braço, né, cara? Que ele tem aquele som bem macio, né? Bem melodioso. Sim. E você, tô vendo que você tá tocando com o Line 6 aí. Sim. Faz tempo que você adentrou pro universo digital, ou você também... É uma... Como é que é? Você usa ampli, ou você já definiu ali o seu som? Então, no começo, né, moleque tocando assim, fui direto na pedaleira, né? Aquela clássica Zoom 505 lá, que acho que passou aí na mão de muitos guitarristas. Hoje em dia ela já não é tão popular assim, né? Mas comecei com pedaleiras e tal, né? Um pouco tempo depois, o lance dos pedais começaram a voltar de novo ali a ser falados. O pessoal, não, pedal, pedal, não sei o quê. Daí eu fui pro Sunzamp GT2. Ah, sei, sei. Um pedal fantástico que eu usei por muitos anos. É aquele que tinha uns botãozinhos pequenininhos, né? Isso, é. Ele é tudo preto com a caça, com escrito em amarelo, né? É um pedal muito legal, cara, que eu usei ele por muito tempo. E aí eu comecei a explorar mais essa questão dos pedais. Esse pedal do Sunzamp, você tinha que ligar ele num ampli? Sim, eu ligava ele num ampli. Faz diferença, assim, qual é o tipo de ampli que funciona melhor? Então, aí depende, né? Porque alguns amplis não aceitam melhor os pedais na frente, no input, outros não, né? Uns acabam modificando muito a característica do pedal. Mas na época eu não tinha muita noção, cara. Eu simplesmente, né? Eu tinha um ampli lá, um Marshall Valve State. E aí eu levava ele quando dava pras gigs. Ou então usava o ampli da casa, né? Mas não tinha muita noção. Eu ligava lá no input, tentava regular e tchau. Na época, por exemplo, eu nunca tinha tentado ligar ele, por exemplo, no loop, no power, né? Que é uma função bem interessante pra esse tipo de pedal. Nem cheguei a fazer isso na época. Ligava sempre na frente. Então, às vezes chegava um puta som, às vezes vinha aquele som mais agudo, difícil, enfim, né? Geralmente é melhor ligar no power, né? Por isso que eu até perguntei. É melhor, né? Então, daí depois, os amplis, né? O cabeçote, a distorção do ampli, começou de novo ali a vir ali, cefalado, tube screamer, o pedal. Daí eu fui atrás disso, fui migrando, né, cara? Aquela coisa, fui migrando. Aí troquei o pedal, peguei um ampli melhor, não sei o quê. E, cara, fiquei nessa aí. Eu tenho um mesa bug do Rectifier, até hoje, que eu acho fantástico. E aí montei o pedalboard, depois de muito tempo fui montando pedal, pedal, cabo, não sei o quê. E aí veio aquela questão prática da coisa, né, bicho? Levar uma pedaleira gigante, cabeça, caixa, 200 cabos, ficou uma coisa meio impraticável, né? Sim. E aí fui voltando novamente pra essa questão das pedaleiras, né? Só que eu, particularmente, gosto de ligar a pedaleira no power, né? Eu prefiro mais, né? Aí eu tenho essa flexibilidade, de repente, de usar um ampli, entre aspas, qualquer assim, né? Mas eu consigo ter um som legal, ali, um som que me agrada, né? Porque nem sempre na linha eu costumo curtir, assim, né? Porque, enfim, né? Depende de outros fatores, né? A banda inteira tem que estar equipada com isso, com o in-ear legal. Tem que ter um técnico de som que conheça o equipamento, né? Não adianta chegar na hora e vamos ligar em linha, mixa pra mim, sabe? A correria, não dá tempo. E aí, às vezes, vem aquele som horroroso, tem que fazer um show com som horroroso. Às vezes eu prefiro ligar no power mesmo, microfonar, classicão, aquele jeito, e tchau. Joga a guitarra no monitor aqui que tiver um pouquinho e o resto tá saindo da caixa. Então, pra mim, funciona assim, né? É uma maneira mais prática, né? Agora, com certeza, tocar com o in-ear é legal, mas depende do todo ali. Tem que ter a banda inteira equipada com isso, tem que ter um técnico de som dedicado ali que conheça o som da banda, saiba já o que fazer, né? Então, é isso, né? Cara, na verdade, todos os equipamentos são fantásticos, né, cara? Acho que a gente tem que tentar aproveitar o máximo que a gente tem ali à disposição e ser prático, né? Pensar na praticidade. No dia da festa, você tava com esse Line 6? Eu tava com esse Line 6. Eu tô com uma podgo aqui, né? E eu tava usando ele, né? Nós fizemos na linha. Ficou um puta som, né? Ficou legal, né? Ficou bem legal. Agora mesmo... Toca aí um acorde aí pra gente ouvir o som da... Ficou legal, né?